Saudações geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então saiu a resolução número 4.644, que fala sobre o retorno presencial obrigatório. Que até então, na sexta-feira passada, a gente não tinha nenhum documento oficial, só tinha a notícia lá que ia ser obrigatório a partir do dia 3, mas não tinha nenhum documento oficial. Então essa resolução aqui é um documento oficial. Agora sim, a gente pode, vai ver aqui, o que vai ser feito para esse retorno presencial. Então, fica até o final do vídeo, não perde a maior parte para você entender tudo, beleza? Sem mais delongas aí, bora para o vídeo, bora lá. Temos aqui a resolução, eu peguei as principais partes para ficar bem sucinto para você, para não ficar longo o vídeo, que é informação importante, é essa que eu separei aqui, depois se quiser pode pegar lá e ler toda a resolução, passo a passo, tem muitos detalhezinhos, né? Mas o mais importante aí sim, para você aluno, para você professor, né? Você funcionário aí do estado, e também para os pais aí que estão aí preocupados, como é que vai ser esse retorno, está todo mundo preocupado com esse aí, né? Então, bora aqui para a resolução, ó. Resolução ECE, né, número 4.654, 25 de outubro de 2021, então saiu ontem, hoje é 26, saiu ontem. Dispõe sobre o funcionamento do ensino presencial da rede estadual do ensino, revoga a resolução ECE, até então vigente, né, 4.516 de 2021, de 22 de fevereiro de 2021, e revoga a resolução ECE, 4.310 de 2020, tá? Então, revoga essas duas resoluções exteriores aí, e dá os providências, vamos ver agora, né? O que está valendo agora é essa aí, né? Título 1, dá a retomada das aulas e atividades presenciais, é o que mais interessa todo mundo aí, né? Então, capítulo 1, dá a obrigatoriedade do retorno presencial, tá? Artigo 1º, as atividades escolares regulares das unidades de ensino da rede pública estadual serão realizadas de forma presencial a partir do dia 3 de novembro de 2021. Então, oficial agora, dia 3 de novembro, depois de feriado aí, o retorno presencial aí, tá? Título 2, das excepcionalidades, né, sempre tem uma exceção, gente, tamo lá. Artigo 16, ó, a frequência das atividades escolares presenciais dos estudantes comprovadamente pertencentes ao grupo de risco para o COVID-19 não será obrigatória, é importante isso aí, tá? Então, se você pertence a algum grupo de risco, né, tem lá o relatório médico lá, a sua frequência não será obrigatória. Sendo a carga horária obrigatória computada por meio do plano, dos planos de tutorado. É o PET, não esqueçam, o PET continua, tá? Muita gente achando que o PET vai acabar, não vai acabar não. O PET vai ter o final do ano aí com nós aí, tá? Então, você estudante, você pai estudante aí, né, presta atenção, o PET não acabou não, tá? Artigo 17, as escolas localizadas em municípios... Ó, interessante isso aqui também, é importante, ó... As escolas localizadas em municípios com impedimento para o retorno das atividades presenciais permanecem com atendimento não presencial para estudantes. Se o município não aderiu ao plano Minas Consciente aí, tá? E tem restrições ainda, a gente sabe que o... Aquele que eu mostrei meu processo depois, o mapa da Minas Consciente tá todo verde, né? Tá todo verde aí. Mas se o seu município não aderiu ainda, ou então está com alguma restrição, né, que impede o retorno das atividades presenciais, você vai continuar com o ensino híbrido, né, ou remoto, até o trabalho. Depende do seu município aí, tá? Então, muito importante isso aqui, ó... As escolas localizadas em municípios com impedimentos para o retorno da atividade presencial permanecem com atendimento não presencial para estudantes. Tá? Então, você estudante aí que está num município desse aí, as atividades não presenciais continuam, tá? Sendo a carga horária obrigatória computada por meio dos planos de estudo doutorado. De novo, é o PET. Tá? O PET continua ele. É, artigo 18, né? Outros casos de atendimento não presenciais poderão ser autorizados pela Secretaria de Estado de Educação mediante justificativo. Tá? Então, importante isso aí. Título 3 aqui, outra informação importante, ó... Da organização do regime de trabalho, tá? Artigo 19, a jornada de trabalho para os servidores em exercício nas idades e ensino nos termos de organização urgente será cumprida em regime presencial, hein? Presencial, tá? Aí tem lá uma págrafa única. Há situações excepcionais, sempre tem uma situação excepcional, né? Em que há a possibilidade de cumprimento da jornada de trabalho em regime de trabalho serão dispostas na forma de varitação complementares, né? Essa é, observados os protocolos de biosegurança definidos pela Secretaria de Estado de Educação, Saúde e realização vigente, né? Então, será cumprida aqui a jornada em regime presencial, tá? Nós aí, servidores, né? Tem que estar presidindo na escola. E aí, um apelo que eu te falei, né? Ó, o... O estado todo, né? Tá aí na onda verde, tá? Mas lembrando, se o seu município aí está, né? Tem alguma restrição aí? Então, vale, né? Aquela... A máxima aí do... O estado vai lá, autoriza o retorno, mas o município também tem autonomia, né? Pra barrar esse retorno aí, tá? Então, só recordando aí, retorno presencial obrigatório a partir do dia 3, 3 de novembro do último, pra todo mundo, né? Todos os estudantes, estudante e os professores também, né? Toda a escola, na verdade. Toda a comunidade escolar aí, né? Então, se ficou com uma dúvida, deixa nos comentários aí, tá? Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo que todo mundo está precisando, tá? Prestando essa informação aí, né? E, no mais, um abraço a todo mundo aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.